Nasce o sol, de um novo dia, e a esperança, o amor, o amor. Veja só, que alegria, eu adorei, contigo o meu pai. Tô vivendo assim, tô flutuando, eu tô sonhando, apaixonado pelo povo, por você. As minhas lágrimas secaram, tantos amores passarão, mas ninguém me fez também como você me faz. Eu quero mais te namorar, curtir o mar, sentir a luz do sol. Eu quero mais me entregar, me completar, com você debaixo do sol. Eu quero mais te namorar, curtir o mar. Eu tô sonhando, apaixonado pelo povo, por você. As minhas lágrimas secaram, tantos amores passarão, mas ninguém me fez também como você me faz. Eu quero mais te namorar. Eu quero mais te namorar, curtir o mar. Sentir a luz do sol. Eu quero mais te namorar, curtir o mar. Eu quero mais te namorar, curtir o mar. Eu quero mais te namorar, curtir o mar.